Fala galera, vamos jogar com esse, não, hoje a gente vai jogar com outro controle, porque aquele outro tá carregando, pra jogar amanhã, pra jogar amanhã, como é que você, fala pra câmera lá, fala galera, beleza, ó, você vai andar com o Mario hoje, vai, colocar o Mario pra andar, o Mario tá descento, oi, o Mario tá dormindo, você vai acordar esse dorminhoco, você acordou dorminhoco, Laura, quer colocar ele pra correr, leva ele lá até o castelo, Onde é que tá o castelo? Tá ali Acho que o castelo tá lá em cima na direita, isso aí, segue aquele caminho lá, vai Ali o caminho, ó Eu ando por dois lados Ah, é? É Aqui o castelo, ó Eu ando por dois lados Ó, deixa eu ver aqui A bio Tá vixando? Tá, vamos lá pegar o Yoshi Na verdade, hoje a gente precisa viajar E pra algum outro reino, pegar a luz E tem muitas luzes na hora, pra gente pegar Aqui no castelo, eu não tenho Aqui no castelo, eu não tenho A gente pula com o Yoshi O Yoshi pula muito alto, ó Você quer pular com o Yoshi? Então vai Calma Vou pular aqui, no ar Aqui? Isso, pula com ele Isso, ó lá, viu? O Yoshi pula muito alto, Laura Tá carregando É Pra onde você vai pular com o Yoshi? Cuidado, aí não Você vai cair Aí o Yoshi morreu Morreu O Yoshi morreu? Morreu Só que ia de novo De novo? Então vai com o Mario até o castelo Leva lá Por aqui? Vai Pode ir para? Tem que seguir É isso mesmo Seguir o caminho Aí a estradinha Ai Vamos lá Foi Mas você não vai Eu domino É pra lá Você está indo por outro lado Ai Eu não sei Sabe? Sim Beleza Beleza Sabe? Sabe? Isso Vai É isso Beleza Segue o caminho Eu sei Sabe? Não Aqui, ó Empurra Empurra na direção Então come o neto Cadê o seu dedinho? Opa Coloca o dedinho junto com o papai Viu, ó Não fechou Mas você quer pegar o Yoshi A gente vai pegar o Yoshi E depois a gente vai viajar Combinado Eu não quero mais pegar o Yoshi Você não quer mais pegar o Yoshi O que você quer pegar o Yoshi? Para a gente passear com Yoshi Não, eu não quero Não, para aqui Perdeu Vamos viajar Vamos Seis A gente pegou aqui da última vez, hein? 312 luas Laura, a gente já tem muita lua Vamos viajar 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 descobrir e aí a terra da madeira olha ainda tá ali laura a gente ainda tem que a gente ainda tem as luzes para pegar aqui vamos procurar a caixinha é mesmo vamos lá pular em cima dela sobe caixa e vai abrir e rodar muito rápido muito rápido muito rápido subiu em laura e olha o controle está vibrando e desapareceu será que vai aparecer tudo no mapa Laura tem muita lua para gente pegar tem muita lua Laurinho para começar aqui tem uma opa opa vamos pegar aqui ó opa 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 vai voltar na lua você quer comprar aqui com eles vamos ver se tem tem 10 mil na lua 1 vou comprar 10 10 lua vou colocar no salvador daqui a pouquinho a gente agora ainda vai pegar as outras ó tem uma lua lá vem aqui perto vem aqui perto vem aqui perto vem aqui perto a gente tem que plantar alguma coisa aqui pronto vem que vai pegar só com uk tiro CINě Ah tem outra lua para cá проект que já tem tá dizendoKI está dizendo elaO é talvezенная tá dizendo que a lua esta aqui Laurinho jáavaorial estou pezando Oakland será que tem luas escondidas Laura Eu não consigo subir Vamos aqui Eu não consigo subir Não tem cabeça Acho que a gente tem que subir Tá pulado? O que foi? Tá lá em cima Depois a gente vai até lá Vamos tentar pegar a luta Que tá aqui Por baixo? Opa, opa Pegando Opa Uma cachoeira Qual foi a cachoeira Eu não lembro Eu acho que a gente leva Vamos ver Não leva não, mano Eu acho que aqui Se a gente tiver o amigo Aí a gente ganharia uma lua Mas a gente não tem Então vamos seguir Eu não tô com medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo Vamos seguir, neném Opa Oi Onde tá a passagem? Onde tá a passagem? Onde tá o que? A passagem A passagem Estátil Estátil Onde tá a passagem Onde tá a passagem? Onde tá a passagem? Onde tá a passagem? Onde tá a passagem? Tem uma logo ali, Laura Onde tá a passagem Não, não conseguiu Papai, é só apertar o ar Que ela fria Pra ficar linda Tá bom? Ah, meia pra começar Olha essa gente Quero experimentar Calma aí O que você tá fazendo? Aaaaah, parece que não tem gente não Minha cabeça É assim para mim, irmão? É assim para mim? Não vou seguir. Não vou seguir. Então não vou seguir. Isso é para lá. Muito bom. Vai para nós. Isso não está. Isso está muito alto. Loguinho. Isso é muito alto. Não existe porque já está muito. Isso já está muito alto. Vamos pegar a ferro depois. Depois. Sobe. Está dando muito trabalho para a gente pegar. Vamos pegar. O que é isso? Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Digamos, vai lá em cima. Vamos ver se a gente consegue pegar duas, porque até agora a gente não conseguiu pegar duas. Vamos ver se a gente pode estar correndo com a tartaruga. Vamos ver para onde que a gente vai correr com a sua tartaruga. Vamos ver onde a gente vai chegar. Vamos ver o que a gente vai chegar. Vamos ver o que a gente vai chegar lá dentro da sua tartaruga. Por ali? O que é o Lelito? 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 O Lelito? Mau Onde está o meu pão? Cadê? Ele está indo para ali Eu vou entrar ali Eu não estou Eu vou Eu vou entrar aqui Vamos repetir logo Que a gente foi mal Eu não enxergo Eu não enxergo Eu não enxergo Eu não enxergo Mas a gente veio pegar a mão E aí E aí Vamos por aqui! Ei, Paulo! Eu vou por aqui! Eu estou roubando? Por que estou roubando? Eu não tenho como dizer Ele não tem como dizer Não vai ser rápido! O que nós pedimos? Não é o caminho de mim Não é o caminho de mim Não é o caminho de mim Qual é o caminho? Quarto lugar lá Nós vamos ter que repetir, chingue Por quê? Porque a gente não ficou em 1º, nós ficamos em 4º. Por que não ficamos em 4º? A gente precisa passar por outro caminho que não fosse aquele de subir aquela coisa toda lá, tem que ir. É por ali? É, eu vou tentar ir direto. Os amigos estão indo por ali. Viu? Já falei. Pra ganhar, eu quero ir por aqui, pai. Não vamos ganhar? Não, eu quero ir por aqui, pai. Tchau. Tchau. Tchau, todos. Tchau. Então, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. E o opa! Não vai sair. O 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 o. Não vai lá. vai lá pegar a água enquanto o papai vai fazer de novo vai lá eu te espero E aí E aí Tchau, tchau. 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 Não ganho, não ganho nada O queijo Vou por ali, papai O queijo O queijo Nós estamos apanhando lá Fui 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 Vamos lá. Terceiro aqui? Não! Perdeu Perdeu Vamos tentar pegar outra lua E depois a gente vai deixar o Mario descansar E amanhã nós vamos sair de novo Isso Para ganhar lua Então vamos procurar Aonde? Aqui tem a minha boca Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Ovelha caiu lá na nuvem Agora eu não sei se a gente vai conseguir Pegar? É, eu acho que vamos ter que jogar aquela ovelha especificamente Ah, está lá de longe Longe eu vou deixar a vende Mas eu acho que não tem outro caminho Tem que jogar a ovelha Ali Vamos lá de onde jogar Olha que o Mário joga ela muito longe Ela está bem solte Ela foi lavada O que foi? Joga muito longe Vamos tentar Vai ovelha Vai ovelha Vai ovelha Ela corre Oh, ovelha é na nada Ovelha é na nada Você vai sair Você vai sair Um minuto Sua menina doida Ela vai por aqui Acho que é aqui Não cai ovelha Não cai Não Quase hein, Laura Vamos ver Vamos ver Já está Ah Ah Vai dar Vai dar não Vai dar não Vai dar não Eu Outra ovelha Outra ovelha Vai 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 Cair Caiu, mas tinha que cair certinho Não, eu não quero mais voltar Tô muito feriado Se o mar não choca sequinho O mar fica tentório Vamos ver, vamos ver hein Marca Vamos ver Vai pro lugar certo hein Marca Não Que danadinha Que danadinha hein Não, eu com a folha Com a folha Vamos embora Vamos embora Vamos embora esse alveje Vamos, papai, embora Só vamos pegar a lua É, vou deixar o Mario dormir lá Depois nós vamos Vamos subir aqui O que tá na hora do Mario dormir Ele não tá conseguindo Ó Viu Não conseguiu Viu Viu Agora vai descanhar Não caia Você também Você também tá quase caindo Ah, a gente precisa Ah, Mario, você caiu Quando a ovelha não cai Quando a ovelha não cai O Mario cai, Laura Por que, Mario? Caiu De onde eu vou embora De onde eu vou embora? Pai de uma ovelha Não sei que eu sei que é isso Pai de novo Pai de novo Desculpa Mini Que brinquedo Vamos ver aqui Vá Laura Vamos deixar o Mario dormir Dá boa noite Tchau, vai Boa noite Boa noite A gente tenta um outro controle amanhã e fala tchau, galera Tchau, cara